E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele rádio histórico, aquele rádio eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá E dentro da sua mente eu adentro, e se eu descer do palco vai ser pra botar sua cara mais pra dentro Tá me entendendo? Desse jeito? Fazendo um rima e dando tiro no seu peito Se você não rima, então aprende com barreto, tô te ensinando como é a disciplina do gueto Descendo me ensina a disciplina do gueto, eu vou te ensinar o que é a vivência de preto Porque se liga meu mano, esse é um proceder, pode descer e falar, é fácil, eu quero ver fazer Você falou que não levanta minha cara, otário Fazendo que eu já chegue te escogalho, porque cê sabe meu mano não vale nada Depois que acabar vão ver qual cara que vai ser amassado Não sei onde vai dar, é, amassada cê vai deixar Sabe por que que cê vai se funder, vou amassar sua... A vida já fez isso pra você Só que você é amarela, a vida me ensinou que não precisa ter a cara pra dentro, tem que ter vergonha nela Porque se liga meu mano, você não vai lá, você não tem vergonha na cara, então tem nada pra passar É, tem que ter vergonha nela, e se eu fosse você eu teria vergonha dela Tá vendo, como você é um cuzão Guri, vem aqui amor, citou você e não habitou o rojão Guri, vem aqui amor Pelo visto você que não aguentou Meu mano, na moral cê é um cabaço, foda-se minha cara, eu tenho orgulho do que eu faço Eu tenho orgulho do que eu fiz, cada machucado se transformou em raiz Tá vendo, por isso eu faço poesia Jurado votou no Barreto, Johnny desafia O Johnny é feio, o Johnny é feio Ei, mas em três, dois, um, e vai Pau no cú, seu arrombado, que se foda você e esses dois jurado Porque você é esquisito, eu sou feio pra caralho, mas tô feliz porque eu fiz dois filhos bonitos E eu quero mudar palmas da partilha Muitas palmas para a batalha Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada, só bora, só bora Esses caras tão amassando Eu sei que cês gostam de encaixado no beat, só bora Argumentativo, tá no meu campo, pisou, ele é explosivo Calma, tem mais uma, cê costuma, faça o calma, bate palma, rima porra nenhuma, então calma, eu espero que cê suma Porque você falou que é o Johnny, falou que eu era o Curupira Sabe que eu queimo, eu sou genuíno, cê tá na floresta que eu que domino Aí, ele ficou bravo, vou rimar no Acora na emenda Mas, posta um stories, com esse chapéu parece um ult do Toy Story Aí, eu entendi, ele não vai além, trap star do Toy Story, arma de brinquedo também De brinquedo também, meu, você é idiota Eu sou o Lude, tenho um MC, ruim na minha bota Ei, eu tô de improvisação, é o Tonhão, na sola da bota e na palma da mão É, mas perde a linha, na sola da bota e na palma da mão Com a palma da mão, meu, você tá na minha Então calma, eu faço isso daqui, esse é meu free Sabe que eu queimo agora aqui, mano Cê não é um tarra, bem, não se controla, ou garra Você não é um carro, meu, mano, cê sabe agora, o verso vai além Eu que sou o Buzz Light, a roça e a lei Cê tá ligado, meu mano, fazendo freestyle aqui, não se destaca Pique Minecraft, é uma vaca, não rima nada E que rima foi essa, você só me estressa Sem maldade, esse daqui é o cara que pensa que rima é uma besta Mas eu faço esse versado, sabe por que que cê fica de lado Esse otário falando de Minecraft, tá explicado, mano, o seu for quadrado Meu for quadrado, eu for rir, mano, não me desespero Fazendo essa voz, vou te ganhar de dois a zero Eu sou o Tonho da Fazenda E o verso, mano, é no delay Vou pegar os milhãozinhos que eu plantei Esse cara é só um bravo demais, hein, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal, hein, só bora, só bora Fala de Naruto, meu mano, mas só que você tá numa bolha Quando cê me vê fazendo fumaça é porque eu destruí a aldeia da folha Queimada Vai vendo como é que você não aguenta No freestyle cê sabe que o Johnny te bate e depois te aposenta Cê quer de novo falar de Naruto com essa cara feia? Olha pra ma barriga, tá selado aqui no demônio da aldeia Pode ter certeza aqui com esse jogo e eu acabo Chega de falar de Naruto, senão você vai tomar nos seus nove rabos É você que falou que tu tá selado Então você que é raposa, então você tá mandado Porque vai vendo o que agora eu falo pra tu Se você é raposa de nove caldas, não tá aparecendo nenhuma Tu guardou as nove caldas no cu Aí é foda 3, 2, 1, e vai Porra nenhuma eu não guardei nada Acho que essa sua rima aí E sua puta foi acelerada Cê sabe muito bem, presta atenção Que você já sente o paque Tem que apelar mesmo peças porra Porque comigo você não aguenta no ataque E você que não teve nenhum ataque E muito menos teve uma resposta Todo respeito, volta a fazer reação Que na batata tá uma bosta Eu vou falando pra você aí Naruto Deixa eu dizer Já que teu Naruto Ressuscita o seu pai Minato Pra ver se vai me vencer Inveja azul do caralho Ele se fodeu Nessa rima acho que você perdeu Reação, reação, reação Johnny você perdeu Tá com inveja do canal do Cunt Porque ele agora é maior do que o seu Como diria a minha coroa Melhor rir pra não chorar Com todo respeito Cunt Você se fodeu Meu canal tem dois e meio Bate mais de dez milhão E quanto que bate o seu? Já tem duzentos milhões no YouTube Mas eu não vou contar views Eu vou contar rap e atitude Cê tá ligado meu mano? Que eu faço improvisação Vou avante Depois dessa pra ganhar views Faz reação das reações do Cunt E aquelas palmas rapaziada Parece terceiro De trap, então se prepara Sabi a noite onde dispara Você é baleada Com coisas Faz o gole É que nem pra bate bola Fica falando que vai ser campeão Ai cara, isso só tem fala Tá fudido É 2x0 Hoje com o Johnny a sorte O Lala Vai rolar pra bola Sabe que eu não choro Te acabo contigo Meu confeio fudido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Tá olhando pro chão Não quer te olhar Olha pro chão Pode encarar Continue olhando pro chão Vem pra lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Tá bom, rezando, fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, minha correria ainda chegou o seu ombro Você falou de mala, você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha Essa rima até foi boa, não deu pra entender, o Apolo não tá à toa, e ele vai responder Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater, até essa mochila tem mais bagagem que você Mas e aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Deixe nos comentários os melhores desses, rapaziada Sempre se inscreva no canal, deixa eu... espero que vocês tenham curtido Eu te derrubo na chuva de pão, desse jeito eu não tenho, vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho, ai meu parceiro, cheio dando 100% Eu sou pra mais desenho Eu sei que é 100% o que você vai ver, mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão Eu deitado, torre tanto mais que você Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho E deixe nos comentários, sugestões de temas, qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimasul HD Agradeço você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui que está ao final Espero que você entenda de verdade O YouTube, ele mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com vocês E também, às vezes de quando, fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimasul HD Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimasul HD Sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal é de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda e sempre me apoie, agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimasul HD Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de encaixada no beat Eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimasul HD Rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimasul HD Tamo junto, é nóis, falou, Rimasul HD aqui Tchau, 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 tchau